Nós estamos aqui no bairro do Sarandi, dia 20 de junho, para celebrar o Dia Mundial dos Refugiados. Nós estamos aqui porque foi um bairro muito afetado pelas enchentes aqui do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Nós estamos marcando a celebração do Dia Mundial dos Refugiados numa ação simbólica, num momento de dificuldade, tanto para as comunidades refugiadas que aqui residem, também para a comunidade brasileira. Até hoje, tudo está dado certo. Hemos estado em as boas e, como dizem, em as peores. Nos toca sair juntos de nossa comunidade e isso mesmo queremos ser. Salir juntos e estar todos juntos como venezolano, mesmo como brasileiro. E espero que o que nós recebamos, o recebam eles também. Eu sou líder comunitário em minha comunidade e temos ido a Sabranca como voluntário em limpeza, ajudar na limpeza, na remoção dos escombros e essas coisas. Não somente eu, eu com outros venezolanos de minha comunidade. Sim, temos recebido muita ajuda. Sempre onde chegamos, nos ajudam, de brasileiros, venezolanos, haitianos. Todo mundo está ajudando-se entre si. Cada catástrofa que vai passar em um país estrangeiro, refugiado, todo mundo vai afetar. Então, é o momento para todo mundo se juntar junto, trabalhar junto para recuperar um pouco o que perderam, porque não vamos conseguir recuperar tudo, né? Para recuperar um pouco o que perderam. Então, é o momento para nós, brasileiros, haitianos, Senegalas, todo mundo, né? Então, esse momento é um momento de partilha, é um momento de agradecimento pela acolhida do povo do Rio Grande do Sul aos refugiados. E é um momento simbólico, um momento de confraternização, de solidariedade, que todos nós estamos juntos na dificuldade, mas se cada um ajudar o outro, nós vamos passar por esse obstáculo. E é um momento de agradecimento pela acolhida.